A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata, considera aprovada e solicita sua subscrição. A reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. E-mail recebido pelo portal Fale com as comissões. Denúncia anônima informando que estão submetendo policiais que estão fazendo curso na escola de sargentos as jornadas de trabalho exorbitantes, dificultando atendimentos médicos, privando de sono e comida, e solicita que a comissão acompanhe a execução do curso. Queria pedir para a consultoria, para formular um pedido de informações ao Comando Geral da Polícia Militar, sobre essa denúncia, perguntando quais são os horários dos cursos e se tem tido horas extras. ou o extrapolamento do horário. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento número 6.350, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com o Frei Gilberto Teixeira, pelo seu trabalho em defesa das comunidades afetadas pela mineração na região de Campo dos Vertentes e Zona da Mata de Minas Gerais, comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Agora, para os requerimentos de terceira fase. Sobre a mesa, os requerimentos. Requerimento número 8.026, requer seja realizada uma audiência pública para debater o direito à reparação de comunidades quilombolas atingidas pelo crime ambiental, decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em 5 de novembro de 2015, no município de Mariana. Deputada Andréia de Jesus. Requerimento de comissão número 8.027, requer seja realizada audiência pública para debater o direito à reparação de comunidades quilombolas. É o mesmo requerimento. Com numeração diferente, mas é o mesmo requerimento. Ah, não, mentira. Decorrente do rompimento da barragem de Feijão, da Mineradora Vale, em 25 de janeiro de 2019, no município de Burmadinho, autoria deputada Andréia de Jesus. É porque são muitos crimes, não é? São muitos crimes. Requerimento número 8.072, de 2024. Requer seja encaminhada a chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providências para dar celeridade à investigação do assassinato, ocorrido em 23 de abril de 2017, de Silvino Nunes Gouveia, que era defensor de direitos humanos. No dia dos fatos, a liderança foi assassinada por disparos de arma de fogo em sua residência, no assentamento Liberdade, em Vale do Rio Doce, Minas Gerais. Requer ainda que os principais atos de investigação, em especial o indiciamento de autores e conclusão das apurações, sejam oportunamente enviadas à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia para a Ciência e Acompanhamento. Requer ainda seja apresentada uma data de conclusão das investigações. Ressalta-se, por fim, que o requerimento constitui o desdobramento da 5ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, ocorrida em 12 de 4 de 2024, no município de Governador Valadares. Autoria, deputado Leleco Pimentel. Andréa de Jesus e Betão. Requerimento 8.073, de 2024. Requer-se de encaminhada à Corregedoria da Polícia Militar e à Ouvidoria da Polícia do Estado, pedido de providências para apurar a abordagem realizada por integrantes da Polícia Militar, em 10 de 4 de 2024, no acampamento Padre Gino, no município de Frey e Inocência. Ressalta-se que o requerimento é fruto da reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, ocorrida em 12 de 4, em Governador Valadares. Assinam deputados Andréa de Jesus, Leleco Pimentel e Betão. Requerimento 8.074, de 2024. Requer-se de encaminhada à chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providências para proceder às investigações dos fatos graves, ocorridos em 10 de 4 de 2024, no acampamento Padre Gino, município de Frey e Inocência. No dia citado, a Casa das Famílias, acampadas à margem da estrada, próximas fazendas Eldorado 1 e 2, foram totalmente queimadas. Autoria dos deputados Andréa, Leleco e Betão. Próximo requerimento, 8.075, de 2024. Requer-se de encaminhada ao Ministério de Direitos Humanos e Cidadania em Brasília e Ministério da Justiça e Segurança Pública em Brasília. Pedido de providências para a criação de um grupo de trabalho interministerial para acompanhar a violência na região do campo, na região do Rio Doce, no estado de Minas Gerais. Assinam Andréa de Jesus, Leleco Pimentel e deputado Betão. Requerimento 8.076, de 2024. Requer-se de encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pedido de providências para ter ciência e proceder à apuração do assassinato, ocorrido em 23 de abril de 2017, de Silvino Nunes Gouveia, que era defensor de direitos humanos. No dia dos fatos, a liderança foi assassinada por disparos de arma de fogo em sua residência no assentamento Liberdade, em Vale do Rio Doce, Minas Gerais. Assinam deputados Andréa, Leleco e Betão. Requerimento 8.077, de 2022. Requer-se de encaminhada à chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providências para aumentar o número de investigadores de polícia que atuam nas delegacias da região do Rio Doce, no estado. Dentre outras atividades, esses servidores devem ser alocados na investigação de ameaças e crimes consumados em face de membros e lideranças de movimentos sociais ligados à luta pela reforma agrária na região. Devem ainda, dentre outras atividades, esses servidores monitorarem as redes sociais que estão permeadas de ameaças aos integrantes dos movimentos sociais. Deputados Andréa de Jesus, Leleco Pimentel e Betão. Requerimento 8.078, de 2024. Requer-se de encaminhada à chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providências para dar celeridade às investigações do assassinato ocorrido em junho de 2023, da liderança camponesa e defensor dos direitos humanos, José Silva do Nascimento, conhecido como Zé dos Peixes, executada em sua residência no assentamento Osiel Alves Pereira, em governador Valadares. Requer ainda que os principais atos de investigação, em especial o indiciamento dos autores e conclusão das apurações, sejam oportunamente enviadas à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa para ciência e acompanhamento. Assinam os deputados Andréa, Leleco e Betão. Requerimento 8.080, de 2024. Requer-se de encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a CEDESI, pedido de providências para incluir no programa de proteção às pessoas ameaçadas, aos familiares de José Silva do Nascimento, conhecido como Zé dos Peixes, executada em sua residência no assentamento Osiel Alves Pereira, em governador Valadares, em junho de 2023. Assinam os mesmos deputados. Eu vou... Já? Obrigada. Agora o requerimento 8.144. Que seja realizada uma audiência pública para a recepção feita pelo Estado de Minas Gerais à imigração estrangeira, em especial aos refugiados de guerra, conhecer o trabalho desenvolvido pelo Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz e homenagear o trabalho do centro, que completa 20 anos de existência, em 2024. Autoria deputada Celinho Citroassel. Requerimento para que seja realizada uma audiência pública para debater a importância de realização da primeira parada negra LGBT, que tem como tema Do Herê ao Ancestral, pela Vida das Juventudes Negras, promovida pela Rede Afro-LGBT. Deputada Beatriz Serqueira. Requerimento número 8.185. Pedido... Requerimento para que seja realizada uma audiência pública para debater a pedido dos movimentos populares e sindicais de Minas Gerais, a organização, funcionamento e objetivos do plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais, que ocorrerá no período de 19 de abril a 1º de maio de 2024, em todo o Estado de Minas Gerais. Autoria deputada Leleco Pimentel. O problema é que a CPT... Amanhã nós vamos tentar... Só não, eu estou aqui. Mas a gente tenta amanhecer. Não tem... Valeu. Requerimento de comissão número 8.188.2024. Requer seja formulada a manifestação de repúdio aos atos racistas proferidos por alunos da Rede Decisão de Belo Horizonte contra o atleta Gabriel Augusto de Jesus em uma execução na cidade de Ouro Preto. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação à Rede Decisão na Rua Espírito Santo 2055. Autoria deputada Leleco Pimentel. É o Gabriel. Não, mas você estava cansado. Betão, eu vou puxar o pindepogo. Eu vou colocar os requerimentos que eu já li em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Você quer aproveitar de uma vez o quórum, não é? Então, vamos. Requerimento de comissão. Pela ordem. Claro, com a palavra, deputado Betão. São requerimentos meus relacionados à situação da Márcia, da Oitiva. E eu sugiro que todos os deputados, os deputados aqui assinem também. A Márcia se encontra aqui, ela vai falar na Oitiva. Ali está ela. Diamantina. Diamantina. Claro, nossa, claro. Vamos lá. Muito obrigada, Betão, pela generosidade. O que eu ia perguntar é se a gente é fazer a Oitiva hoje. Vamos ver se a gente vai marcar já para a quarta que vem a audiência pública. Eu ia sugerir como encaminhamento da Oitiva hoje também. Já aprova antes, já aprova agora. É, daqui a pouco, você me perde em dez minutos. Queria só convidar a Márcia, querida Márcia, para poder se sentar aqui dentro do plenário. Vem cá. Alguém pode orientar a Márcia como é que chega aqui, gente, que é meio labirinto, às vezes? A polícia está ali. Obrigada. Márcia, você pode sentar. Eu já dei, ué. Eu gosto da minha bichinha. Eu acho que a gente pode combinar, independente disso, a gente abre o requerimento que for junto. Outro abraço, não é? Vou provar de uma vez, eu sei. Estou só esperando. Eu vou só, Márcia, a gente vai só terminar de aprovar os requerimentos todos. Já tínhamos dado um abraço lá em cima, outro agora. Pedir só um pouquinho de paciência para a gente começar a Oitiva, que tem alguns requerimentos aqui a serem aprovados. Eu vou ler aqui requerimentos que foram elaborados pelo gabinete do deputado Betão, que vão ser subscritos por Leleco, Beatriz e por mim também, além do Betão. Então, só para aproveitar o nosso quórum aqui, requerimentos da Comissão nº 8.088, de 2024, que seja formulada a manifestação de apoio à Márcia Melo, coordenadora nacional do MTST e coordenadora da Ocupação Vitória, localizada em Diamantina, por sua luta incansável em defesa do direito à moradia. A Constituição, no seu artigo 6º, declara que todo brasileiro tem direito à moradia. Nesse sentido, o reconhecimento desse direito fundamental representa valores sociais de um Estado democrático de direito. Assim, é inadmissível que a luta por esse direito seja criminalizada e tratada contra oculência e violência por parte das autoridades públicas, sobretudo da Guarda Municipal de Diamantina. Diante disso, afirmamos nosso apoio à Márcia Melo e sua luta por moradia, ao mesmo tempo que repudiamos veementemente a ação da Guarda Civil Municipal, que agiu de maneira arbitrária e desproporcional, prendendo e, posteriormente, conduzindo a senhora Márcia Melo, após voz de prisão, à delegacia sem qualquer embasamento legal. Cumprindo destacar que não havia mandato de reintegração de posse, nem qualquer outra ordem judicial que respaldasse tal ação. Exigimos que as autoridades competentes investiguem e responsabilizem os envolvidos nessa ação injustificável. A violência não pode ser tolerada e é dever do Estado garantir que os direitos constitucionais de todos os cidadãos sejam respeitados. Estamos ao lado da ocupação Vitória em Diamantina e de todas as pessoas que lutam por moradia digna, por uma sociedade mais justa e igualitária. A manifestação se fez necessária em razão da detenção arbitrária e truculenta, a qual Márcia foi submetida em 11 de 4 de 2024, após a Guarda do Município adentrar ilegalmente à ocupação. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Márcia Mello, na Rua São José, 138A. Autoria, deputado, então, Betão, Bela Gonçalves, Leleque Pimentel e Beatriz Serqueira. Próximo requerimento, número 8058, de 2024. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado da Casa Civil, à Prefeitura Municipal de Diamantina, pedido de providências para que seja convocada a reunião emergencial da Mesa de Diálogo, responsabilidade da SCC, que tem como objeto a regulação da ocupação Vitória, e cujos membros são da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Ministério Público, Prefeitura Municipal de Diamantina, lideranças da ocupação, bem como os membros da sociedade civil, com vistas a elaborar de forma efetiva um plano de trabalho para que seja resguardado o direito à moradia dos ocupantes. Também a autoria coletiva dos deputados presentes. Requerimento de comissão número 8057, requer seja encaminhado ao prefeito de Diamantina, pedido de informações quanto aos motivos pelos quais não foram acionados o Ministério Público de Minas Gerais, a mesa de diálogo, de responsabilidade da Secretaria de Estado da Casa Civil, em razão da suposta alegação de uma nova construção na área da ocupação Vitória, localizada em Diamantina, que teve como desdobramento a prisão arbitrária e violência de Márcia Melo, liderança da ocupação. Requerimento 8090, de 2024, requer seja realizada audiência pública no município de Diamantina para debater as condições de moradia e segurança dos moradores da ocupação Vitória, localizadas nesse município, em razão dos acontecimentos de 11 de abril de 2024, diante da ação da Guarda Civil Municipal. Requer também sejam discutidos e avaliados os encaminhamentos da audiência pública, realizada em 19 de novembro de 2020, que abordou a situação da referida ocupação. Requerimento de comissão número 8089, requer seja realizada audiência pública para debater as condições de moradia e segurança dos moradores da ocupação Vitória, localizadas no município de Diamantina, em razão dos acontecimentos de 11 de abril de 2024, diante da ação da Guarda Civil Municipal. Requer também sejam discutidos e avaliados os encaminhamentos da audiência pública, realizada em 19 de novembro de 2020, que abordou a situação da referida ocupação. Assinatura dos deputados presentes aqui. Mais um, também da Comissão de Direitos Humanos. Deputados que sobresquecem, requerem à vossa excelência, nos termos regimentais, que seja feita uma oitiva com a senhora Márcia Mello, liderança da ocupação Vitória e Diamantina, para apresentar a essa comissão situação de violação de direitos humanos sofrida no dia 11 de 4 de 2024. Coloco em votação os requerimentos. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Eu passo agora a palavra ao deputado Betão. Passo à presidência de uma vez, Betão? Presidente, antes do Betão, é uma questão de 38 segundos. 38 segundos? 38 segundos. Nós... Me permite? Sim. É porque eu e a Beatriz também temos, de coro, e bem breve, esse requerimento do ato de racismo ocorrido em Ouro Preto, eu sei que a deputada Beatriz, a deputada Bela, Betão, no 21 de abril estarão lá, o Gabriel, um amigo de infância, um atleta. Eu só gostaria que vocês vissem, são 38 segundos, para que vocês compreendam uma escola de Belo Horizonte, o que aconteceu neste ato. Eu tenho certeza que a deputada Beatriz deve se encontrar com ele no domingo também. Leleco, eu vou só te pedir para a gente esgotar todos os requerimentos, para a gente garantir o quórum, pode ser? Claro. Porque aí a gente passa o vídeo. Claro. Porque senão a gente fica sem requerimentos. Por isso que eu pedi a questão de ordem, sem problema. Tem como, vai ser rápido aqui. Claro, claro. Transfira, então, a presidência para o deputado Betão. Requerimento da deputada Bela Gonçalves. Seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar a pedir informações acerca da carga horária dos policiais militares que estão atualmente em curso na Escola de Sargentos da Corporação. Segundo a denúncia que aportou nessa comissão em 15 de abril de 2024, sargentos alunos estão sendo submetidos a jornadas de trabalho exaustivas com chamadas às 6 horas da manhã e liberação após às 22 horas. A denúncia narra ainda a dificuldade para os alunos obterem atendimento médico com a imposição de burocracias criadas. Narra a denúncia que os alunos são deixados por horas de pé, fazendo nada. privam de sono e arrumam obrigação não dando tempo hábil para almoçar, pois na hora do almoço ficam imprimindo etiquetas de armário, cadeiras e mesas. Curso com ausência de ênfase na parte intelectual, privação dos alunos de sono e comida, o que acarreta a confusão mental, ausência de período adequado de descanso após longas e penosas atividades físicas. Requerimento de comissão nº 8.193, 2024, da deputada Bela Gonçalves. Seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, pedido de informações sobre a falta de água que atinge moradores dos bairros. Araguaia, bom sucesso no milionário na região do Barreira e Belo Horizonte. Indaga-se sobre as seguintes questões. Um, qual problema origina a falta de água na região? Dois, quais os esforços estão sendo empreendidos para a solução do problema? Em quanto tempo o problema pode ser equacionado? Quatro, quantos funcionários da Copaz atendem à região? Cinco, há problemas estruturais de vazamento do reservatório de água milionários? Requerimento de comissão nº 8.194, 2024, da deputada Bela Gonçalves. Seja encaminhado ao Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copaz, pedido de providência para que restabeleça a disponibilidade de água nos bairros Araguaia e bom sucesso nos milionários da região do Barreira e Belo Horizonte. Requerimento de comissão 8.183, também da deputada Bela Gonçalves. Seja realizada a audiência pública para debater o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, os direitos da infância em Minas Gerais, a efetivação do ECA e os recentes dados de trabalho infantil. Também da deputada Bela Gonçalves. Requerimento de comissão nº 8.182, seja realizada a visita à estação São Gabriel no município de Belo Horizonte para averiguar as condições de violação da dignidade de riscos à vida e à integridade física dos passageiros. em especial da linha 815, que se envolveu em três acidentes com vítimas em curto período de tempo. Da deputada Bela Gonçalves, requerimento 8.183, de 2024, que seja realizada a audiência pública para debater a situação das famílias desalojadas pelas enchentes de 2020 no município de Belo Horizonte. Os requerimentos estão em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo à presidência da deputada Bela Gonçalves. Obrigada, Betão. Queria agora pedir à assessoria técnica que possa passar a denúncia, o vídeo com a denúncia de racismo que foi trazido aqui pelo deputado Leleco Pimentel. Leleco quer comentar? Só quero corrigir, são 13 segundos. Infelizmente, alunos de uma escola já identificada de Belo Horizonte, visitando Ouro Preto, talvez desconhecendo a história de cada pedra, de cada monumento, de cada casario. E, ao cruzar o caminho, correndo, o Gabriel, que faz parte da Guarda Municipal, uma pessoa que se dedica à luta e à vida, os alunos, vocês ouvirão o que eles fazem em relação ao Gabriel. Então, aqui na Comissão de Direitos Humanos, é oportuno, às vésperas do 21 de abril, pedirmos que possamos tomar as providências cabíveis, porque nós entendemos que bom que estão em um ambiente escolar. E esperamos que essa escola seja, de fato, a partir de agora, o lugar da cidadania, para que eles possam, responsabilizados, devolver pedagogicamente um pedido de desculpa, no mínimo, para outras situações também que prestam. Então, obrigado, presidenta Bela Gonçalves. Isso aí, pessoal. Quinta-feira, 11 de abril de 2024, mais um treino e a molecada que listou. Vocês, são só 13 segundos, se voltarem, vamos pedir para rodar de novo, sem problema. Vocês vão entender quais são os gritos. quinta-feira, 11 de abril de 2024, mais um treino e a molecada que listou. Eu agradeço e peço desculpas pelos ouvidos, pelo horror. Nós não somamos... Sim, eu estou partilhando bem brevemente. A Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, o Ministério Público receberam, identificaram a escola, fizeram chegar até a direção. A escola ainda não respondeu, não tem conhecimento. O Gabriel fez um vídeo que não está conseguindo passar, mas, em oportunidade, a gente já deixa esse vídeo aqui na comissão. Isso aí, pessoal. Quinta-feira, 11 de abril de 2024. Vocês imaginem, ele fazendo ali um cumprimento aos alunos, enquanto corria, servindo como uma pessoa que acolhe jovens e ser hostilizado, e é crime. É crime. Esse é o vídeo do Gabriel, rapidamente. Acabei de chegar no treino, sempre venho aqui para trazer notícias boas, notícias positivas, ainda mais essa semana, que eu estou muito feliz com a realização do treino da segunda-feira, da subida para Itabrito. Fiz um tempo excelente, estou muito satisfeito, mas o treino de hoje, o treino saiu muito bem também, eu fiquei meio chateado com o que aconteceu quando eu estava indo em direção ao Veloso. Eu estava subindo, sentindo o rodoviário, passei por um grupo escolar, parece de escola particular, não é daqui de Ouro Preto. Os alunos fizeram gestos e algumas coisas que me deixavam muito chateado. Eu vou estar postando o vídeo, eu não vim aqui para levantar a bandeira, nem me citar em ninguém a nada. Mas, prêmio 2024, a gente tem que conviver com esse tipo de situação, com esse tipo de atitude, principalmente dos jovens. É isso, o requerimento já foi aprovado e nós vamos tomar as providências e nas mãos aqui da nossa presidente, desta comissão, nesse instante, a Bela e os deputados também, Betão e Beatriz, todos os professores, nós pedimos que a gente possa contribuir para que isso não se repita. E o 21 de abril, isso vai ecoar com certeza. Obrigada, deputado Leleco. A gente está ao vivo aqui na comissão, hoje na televisão. Eu acho que é importante também falar para todas as pessoas que estão nos ouvindo do horror que é a permanência do racismo no Brasil. As escolas precisam se posicionar muito firmemente para que no espaço educacional a gente possa desconstruir o racismo, construindo consciências de um país que seja mais igual. é absurdo o que aconteceu e revoltante saber que a escola até agora não se posicionou. Deixo aqui registrada a minha solidariedade também ao Gabriel e o desejo de que coisas como essa, que infelizmente são comuns no país há muitos anos, não se repitam. Pela ordem, deputada Beatriz. Quinta-feira, dia 11. Presidenta, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero registrar, perguntando aqui ao deputado Leleco, o crime que a gente acabou de ver no vídeo, ele aconteceu na quinta-feira. Hoje é quarta-feira. Tem quase uma semana. Como é que uma escola não fala nada? O silêncio da escola não pode ser normalizado. Porque os estudantes não vão sozinhos a nenhuma atividade, porque ali era uma atividade escolar. Então, eles têm um acompanhamento. Então, no mínimo, a escola, parte da escola teve ciência no dia em que o crime foi praticado, que foi uma quinta-feira. Aí já teve a própria quinta, a sexta, o sábado, o domingo, a segunda, a terça. Nós estamos no final da quarta-feira. Então, olha aí a responsabilidade da escola nesse silenciamento, por quase uma semana, sobre um crime praticado durante uma atividade da escola. E, quando o silêncio, ele corrobora para a normalização de crimes como esse. Então, é muito grave. e vamos aguardar que a escola, segundo o deputado Lelé, que eu consultei aqui, que até esse momento, segundo as informações que ele me passou, a escola não teria se posicionado. Então, eu acho igualmente grave essa situação. Deputada Beatriz, para qualificar, são alunos da rede Decisão, que tem duas escolas em Belo Horizonte, uma aqui no Lourdes, e a outra fica na antiga escola Isabela Hendricks, e outra no bairro Santa Branca. Os alunos identificados, e eles fizeram sons de macacos. Eu não falei durante, mas é isso. Está bem? Fica nítido para todos. É revoltante, é revoltante. Obrigada por trazer esse tema aqui na comissão, embora... Obrigado. Está certo. Obrigada. A preuitiva tem que ter código. Não, não. Eu vou suspender os trabalhos para que a gente possa retornar daqui a pouco ao oitivo. Precisa ou não precisa, gente? Agora, o racismo, o machismo, a violência são crimes. Inclusive a violência quando é cometida pelo Estado. Eu falo isso porque hoje é dia 17 de abril, e 17 de abril é o dia de luta pela reforma agrária no Brasil. E justo nesse dia de luta tão importante, foi colocada em regime de urgência na Câmara Federal, tentativa de colocar em regime de urgência na Câmara Federal, um projeto de lei que criminaliza lutadores e lutadoras pela terra, no campo e na cidade. Pessoas como eu, como Leleco Pimentel, possivelmente como Betão também, e como a nossa querida companheira Márcia, que marcam as suas vidas na luta pelo direito à moradia, na luta pelo direito à alimentação. Então, vamos com isso passar à oitiva da querida companheira Márcia Melo, bem-vinda a essa comissão. Está com a palavra. O tempo que for necessário. Então, boa tarde. Meu nome é Márcia Melo, sou coordenadora nacional do MTST. Eu moro na Ocupação Vitória. A Ocupação Vitória existe há mais de 16 anos. E no início da pandemia ela sofreu bastante atrocidade. Foi quando eu fui recebida por essa casa. E eu me sinto confortável de estar aqui novamente. Não queria, mas foi necessário eu voltar a essa casa. Eu fui trazida pelo deputado Betão, em 2019, onde a gente sofreu bastante atrocidade. Ele nos trouxe aqui e a gente fez uma denúncia e começou toda uma negociação com a Ocupação Vitória. Diamantina perdeu todas as políticas públicas de moradia. Não tem minha casa, minha vida em Diamantina. E foi o único meio que mais de 140 famílias achou para esconder da fome e da miséria no meio da pandemia. A Ocupação Vitória chegou a servir 600 marmitas totalmente grátis durante o período mais crítico da pandemia. Sem nenhuma ajuda de custo da Prefeitura. E depois da denúncia que o deputado Betão fez, a gente começou essa negociação e a gente acordou que não ia passar dos limites que a Prefeitura demarcou da Ocupação. e, em contrapartida, a Prefeitura aceitasse os projetos de regularização que foram oferecidos pela universidade. Mas a Prefeitura negou todos, não aceitou nenhum. Só a gente obedeceu até então. Não ultrapassamos os limites e permanecemos dentro da comunidade. Durante esse período de 2019 para cá, nós sofremos várias coisas. Inclusive um corte de água que ficamos mais de 29 dias sem água, bebendo água suja. E, na última quinta-feira, o morador chegou por volta de 8 horas da manhã, 10 para 7, no meu barraco, gritando, falando que a guarda municipal estava indo para derrubar a casa dele. Mas eu falei assim, não tinha motivo. A Ocupação Vitória é um objeto de negociação. Não tinha por que derrubar. Ele mora na Ocupação. Por que eles iam derrubar? Eu não estava sem entender. Falei assim, a gente vai subir, vai te ajudar, como a gente fez todos esses anos. A gente vai dar as mãos e a gente vai proteger a sua casa. E assim fizemos. Quando a guarda municipal chegou, eu questionei para eles. Eu queria uma ordem judicial, eu queria uma ordem do superior. qualquer documento que fosse num papel de pão. Eu queria alguma coisa, até para resguardar a própria guarda municipal. Eu queria ter certeza que aquela ação não partiu deles. Simplesmente eu vou ali, não estou fazendo nada, vou derrubar ali um barraco na Ocupação Vitória. Mas eles não conseguiram me mostrar isso. Deu duas opções para o morador que estava fazendo a casa. ou você desmancha ou a gente derruba. Os ânimos ficam exaltados porque são cinco anos de luta, de muita luta. Isso minha, porque eu cheguei lá há cinco anos. Os outros moradores têm muito mais tempo. então aquele barulho da máquina, uma sirene que faz quando ela dá ré, isso desperta um gatilho nas crianças, elas elas correm. Porque eu acho que elas lembram do período mais crítico que foi. A prevedora chegou a derrubar oito barracos de uma vez. e elas ficaram desesperadas e a gente tentou negociar, tentou conversar. O chefe da guarda, incansavelmente, a gente vai derrubar. E mesmo eu explicando para ele que aquilo ali era um objeto de negociação, ele simplesmente ignorou. E o que me deixou mais irritada na hora foi que o descaso do município com aquelas pessoas. Porque eles mandaram a guarda municipal e mandaram o maquinista. Não tinha ninguém da promoção social para falar assim, olha, a gente vai derrubar essa casa aqui porque vocês infringiram a lei. Qualquer motivo, eu esperava qualquer motivo, mas ninguém sabia falar nada. Nós recebemos a ordem e nós vamos derrubar. Quando a gente não aceitou que a derrubada fosse feita, eu recebi a voz de prisão por desacato, ameaça. e eles esqueceram de contar de todas as ameaças que eles fizeram com a gente. A guarda municipal de Diamantina passou em cima de dois mil tijolos. Eles espalhavam areia, eles cortavam cerca, tudo sem nenhuma ordem judicial. A guarda municipal não tem um documento, nunca mostrou para a gente nem um documento para fazer o que ela fazia. Sempre dizendo que a gente não precisa de ordem para fazer isso. eu fui presa, fui processada por desacato, por ameaça. Ameaça. E o que me deixa mais intrigada é não derrubar a casa. Será que eles não foram lá só para me prender? Ou para mostrar que a farda era mais importante do que 140 famílias morando? A farda tinha mais poder do que isso? Eles agiram com truculência, com... Estavam com spray de pimenta, com acetete, uma arma de choque na mão. Inclusive, quatro deles, ou cinco, não me lembro, mas, no meio da confusão, não consigo me lembrar, empunharam essas armas. E o pouco que eu sei delas, elas são letais, essas armas, eu não conheço muito, mas acho que sim. E as pessoas ficaram com medo, elas começaram a gritar, porque antes era só o acetete, não é? E agora não é mais só o acetete. Agora a gente tem que se proteger de uma outra arma. das mãos de umas pessoas que obedecem ordens. Eu sei que a guarda tem um estatuto e no estatuto dela fala que a ordem maldada não se cumpre. Mas eles andam cumprindo essas ordens. fui presa, fui processada, passei horas com a mão agemada por defender pessoas que não têm onde morar. Todas aquelas pessoas que moram na ocupação, eles serviram da comida da cozinha solidária, porque não tinham. todos eles beberam água suja, porque a água potável foi cortada. E voltou, o dia 11, voltou na cabeça da gente todo o desespero de dois, três anos atrás, de como as coisas funcionavam antes da chegada do deputado Betão, porque era pior. Era pior. E a gente achou que não ia passar por isso mais. E acabou que ainda foi pior ainda, porque houve uma prisão. Eu ainda ouço as crianças, as mulheres gritando, não tirar arma para elas, não precisa disso, não bate nela. Mas, naquele momento, eu só pensei em duas coisas. Não deixei eles atirarem para não pegar nas crianças e nem nas mulheres que estavam lá e nem deixar derrubar o barraco do rapaz, porque Diamantina é uma cidade muito cara e material de construção não é fácil. A explicação que a prefeitura deu é que a gente tinha passado os limites da demarcação e a gente não fez isso. Essa foi a explicação que foi dada a um vereador que foi na ocupação. A secretária de governo recebeu uma denúncia de que a gente descumpriu o acordo, a secretária de governo não verificou, mandou a guarda municipal derrubar, a guarda municipal por sua vez não contou para ela que a gente não tinha ultrapassado os limites, porque a guarda municipal de Diamantina sabia muito bem quais eram os limites, porque ela acompanhou os funcionários da prefeitura na demarcação, ela fez a segurança dos funcionários da prefeitura quando colocaram a cerquinha, como eles falam. A cerquinha foi colocada e não é para vocês passarem para o lado de lá. Então, a guarda municipal sabia e não informou a secretária ou se informou, ela ignorou essa informação e mandou derrubar o barraco do rapaz. Mas, como não conseguiram, eles derrubaram um projeto a ocupação Vitória, hoje, ela recebe mais de 18 professores da Universidade de Diamantina e, dentro desses 18, o professor Bernardes, ele é de Barcelona, ele submeteu um projeto em Barcelona para levar para a ocupação Vitória uma fábrica de solo e cimento. E essa fábrica ia gerar emprego e renda para a ocupação. E ele e eles foram lá quando me prenderam e destruíram a estrutura que a gente estava fazendo lá para fazer um cômodo, para guardar cimento, material, carrinho, essas coisas. A gente ia fazer um cômodo, a gente fez a base, eles foram lá e destruíram essa base de um projeto de Barcelona para gerar emprego e renda em uma cidade como Diamantina, onde a especulação imobiliária é gigantesca, emprego não tem. E eles destruíram tudo isso. Então, eu estou aqui em nome da ocupação Vitória, eu quero de novo recorrer a essa casa, eu quero de novo apelar pelos deputados que a gente precisa corrigir essa falha da Guarda Municipal e da Prefeitura Municipal de Diamantina. Porque esse tipo de truculência a gente não recebe nem da Polícia Militar. Nunca recebemos. E a gente, assim, está todo mundo assustado, está todo mundo assustado da forma que foi a prisão, da forma que foi a abordagem, e como a gente pediu para que entregassem um documento que mostrasse que eles estavam sendo legal na ação deles, mas eles não conseguiram nos mostrar. Então, só me prova que é uma perseguição à ocupação Vitória ou até mesmo à minha pessoa, não sei. Mas eu acho que existe uma perseguição e eu venho aqui nessa casa, deputada Bela, deputada Betão, Leleco, Beatriz, que não abandonem a ocupação Vitória. Lá tem crianças, são pessoas, são gente de carne e osso, com sangue também, e precisam e merecem ser respeitados. Independente se a prefeitura de Diamantino ou a guarda municipal goste ou não da gente, a gente precisa ser respeitado. e é por isso que eu estou aqui hoje. Obrigada, Bárcia. Bárcia, a ocupação Vitória é uma das ocupações mais bonitas de Minas Gerais e do Brasil. O trabalho que é feito na cozinha solidária, a forma como as ruas são construídas, a forma como os moradores constroem uma solidariedade entre si, deveria ser exemplo para todos os poderes sobre como o povo, mesmo diante da negativa de direitos, se organiza, faz, acontece. A comunidade fez e aconteceu e hoje o caminho dela é avançar para uma regularização. Direito à água regular, com tarifa social, direito à energia elétrica, sabe, asfalto, escola. Quando eu fui na ocupação Vitória, você trouxe que as violações de direitos continuam a acontecer e a comunidade continua sendo ameaçada, não só pelos cortes de água que foram feitos e que nós denunciamos junto com o Betão no ano passado também, mas também pela negação, por exemplo, do atendimento das mulheres nos postos de saúde próximos da ocupação Vitória. Ou seja, a comunidade está sendo ameaçada e os direitos das pessoas estão sendo ameaçados há muito tempo. E é, no mínimo, irônico que você, ao defender a comunidade de uma ação arbitrária de violência contra o território, tenha sido acusada de ameaça. E aí eu vou dizer que você não ameaçou ninguém, imagino que você não tenha ameaçado ninguém, conheço a sua conduta, mas eu sei que, para esse poder instituído em Diamantina, você é ameaçadora e a ocupação Vitória é ameaçadora, porque entregar 600 marmitas por dia quando a prefeitura não mata a fome de ninguém ameaça o sistema. Construir uma fábrica para geração de trabalho e renda para que as pessoas não fiquem miseráveis e desempregadas e possam consolidar as próprias casas é também ameaçador para o sistema que quer manter em cima da miséria. Você, mulher, negra, lésbica, liderança do maior movimento nacional de luta por moradia e hoje presidenta de um partido que está se colocando na cidade é ameaçadora para esse sistema e é dever nosso da Comissão de Direitos Humanos fortalecer você e fortalecer a comunidade nesse momento. Por isso, eu achei tão oportunas as ideias de a gente fazer aqui uma audiência pública que traga o Ministério Público, traga a mesa de diálogo, traga a CEMIG, a COPAS, a Prefeitura, a Guarda Municipal, não só para discutir a violência que aconteceu, mas para discutir a violência estrutural que acontece todos os dias contra os moradores desse território. Parabéns pela sua luta, você me representa e a sua resistência, eu sei que dói e eu vi essa dor em cada lágrima que escorreu da sua cara, mas eu reparei que hora nenhuma você chorou por ter sido detida, você não chorou por ter sido algemada, embora tudo isso seja indigno, você chorou pela injustiça que você viu os seus passarem todos os dias. Então, esse é o debate central sobre violência que a gente quer fazer. A violência que reverberou nas mídias sociais da Guarda Municipal contra você, ela é só um retrato de uma violência cotidiana que tem sido feita contra o seu povo. Vamos seguir juntos nessa luta. Queria perguntar também aos companheiros Betão. Betão com a palavra e depois Leleco. deputada Bela, Márcia, quem eu tive o prazer de conhecer em 2019, chegou até a nós, aquela demanda, ocupação vitória, já estive lá algumas vezes, visitando. e eu acho que é importante que a Márcia rememorou aqui alguns acontecimentos da ocupação. e eu imagino quando a polícia, a Guarda Municipal chega até lá para derrubar a casa do morador, é que os ânibus vão se exaltar mesmo. É muito compreensível em qualquer ocupação, em qualquer das ocupações que eu já tive a oportunidade de visitar, que eu fui chamado até lá em Uberlândia, são ocupações, hein? Glória. Glória, é. É impressionante a organização deles lá, como também é muito animador a organização que tem lá na ocupação vitória liderada por você. Ou na ocupação que o MST fez lá perto de Juiz de Fora, no assentamento, agora assentamento, Denis Carvalho, na antiga fazenda Fortaleza de Santana, que segundo conta a história onde teve simbolicamente a queima do café, no início da década, no final da década de 20, no início da década de 30, quando aquela área que 4.600 hectares, que não produzia nenhum pé de couve, foi ocupado pelo MST e como apareceu soldado PM, helicóptero, todo para tentar remover o pessoal lá de dentro. E é uma revolta que causa muito grande essa situação, conseguiram permanecer, nós ajudamos naquele processo, até que eles foram retirados de lá e acamparam na beira de estrada, na beira da estrada, na porta, até que conseguimos fechar um acordo lá, e hoje tem 250 famílias assentadas, produzindo alimento, agricultura familiar para todos os municípios ali que estão em volta dessa fazenda, na qual a fazenda pertence. Você relatou aqui agora uma situação, ou seja, eles foram para lá para derrubar a casa, alegando que não estava respeitando um acordo, e sem levar assistência social, e sem ordem judicial, é o que é o pior. Eu já participei, eu era o vereador e juiz de fora, e era praticamente eu que mexia com todas as pautas que só eu pegava, ninguém pegava. E fui para uma desocupação que estava tendo lá, que era a pior para mim, porque era uma área da minha casa, da minha vida, que trabalhadores compraram, pagando lá 50 reais, 100 reais de prestação, e que foi ocupado por outros trabalhadores. Aí teve a desocupação. E a primeira, na época, eu me lembro que a primeira coisa que foi montada um galpão enorme para as pessoas serem recebidas, elas iam abandonar as casas, estavam acordadas, para poder levá-las, para receber um aluguel social, alguma coisa do tipo, para poder abrigá-las. Então, a luta que os moradores da Ocupação Vitória fazem, lá em Diamantina, é a luta, a luta da classe trabalhadora para ter direito à moradia. Por isso que eu, como trabalhador, que busco atender essas pautas, porque aqui não tem jeito, você atende a pauta da classe trabalhadora, vai atender a pauta de mineradora, dos empresários, a gente tem que ter lado nesse processo. O meu lado é o lado em que estão os moradores lá da Ocupação Vitória. Então, eu presto toda a solidariedade a você, aos moradores da Ocupação Vitória, estamos juntos com a deputada Bela, deputada Leleco, nessa discussão, e vamos, eu sei que tem vários atores ali que ajudam a Ocupação Vitória, e nós vamos estar participando conjuntamente com a Ocupação. Eu me lembro quando a Bela chegou aqui, inclusive, ela teve a oportunidade de me ligar, falar assim, ó, eu vou fazer um trabalho lá também, fica à vontade, A Ocupação Vitória pertence aos militantes, e todo militante tem que ir lá e procurar ajudar até a gente resolver aquela situação. Acho que chegamos até a mandar uma emenda, não foi? Para lá, para... Não foi, Miguel? Para poder... Exatamente. Então, o que der para ajudar, mas até a gente poder regularizar aquela situação que todo mundo tenha direito à moradia digna, e que possa morar num bairro, dizer assim, que tenha a infraestrutura necessária para atender aqueles moradores. Obrigado, presidente. É isso aí. Deputado Leleco. Olha, Bela, Betão, Márcia, eu fui até a Comissão de Assuntos Municipais, onde nós conseguimos, com aquela audiência conjunta, a gente tem trabalhado conjuntamente com esse respeito a quem vive essa luta, e pudemos fazer com que o Estado acordasse em tempo para a convocação da Conferência das Cidades, da reconstituição do ConeDru, que é o Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas. E eu vejo que aqui no seu depoimento, nessa oitiva, a gente não pode permitir que essas estruturas estejam destruídas para que a gente não dê encaminhamento. o que nós não podemos fazer é reduzir a uma oitiva que você vem a esta Comissão de Direitos Humanos ser ouvida por três deputados e com certeza com o compromisso do Bloco, Democracia e Luta, e que a gente não leve esta denúncia até a Relatoria de Direitos Humanos da ONU. Porque nós estamos falando aqui de violação, mas nós estamos falando também de uma reiterada violência promovida pelo Estado e aqui quero sempre lembrar que quem puxa o gatilho que seja dessa arma letal, sim, porque alguém acometido de problema cardíaco pode, antes de puxar aquele gatilho, ir a falecimento e ser puxado e quem mandou foi o prefeito. E no mesmo tempo em que a Guarda Municipal luta no âmbito federal para fazer parte do sistema de segurança pública, o que nós assistimos é o desejo insano por empunhar uma arma para poder ofender uma vida e não para protegê-la. E este que é o debate quando a gente diz que quanto menos armado o Estado, menor a capacidade dele de violar a vida. E aqui está demonstrada a razão disso acontecer. Eu já fui preso, eu até vou utilizar o mesmo termo da Bela, porque por conta desses canalhas que botam algema na gente, quando me disse que estava preso eu falei assim, você é juiz? Aí que eu fui mesmo, detido com algema, fiquei naquele cumburão tentando mijar e não conseguia, eu vou falar aqui as coisas como são, não foi uma, não foi duas. Então não é demérito nenhum dizer que a gente está aqui, mas do lugar de onde a gente veio. Fui obrigado a pagar ali uma, até foi bom, lá uma fundação, eu ficava levando cesta básica todo mês, Saulo Manel estava fazendo tijolo do solo de cimento. Então o que a gente conhece é a criminalização da ação da pessoa, do movimento e do lugar. É uma tripla criminalização promovida por aqueles que deveriam defender a vida, porque se ali está um lugar identificado com 140 famílias, como é a ocupação vitória, lugar onde não levam a água, primeiro direito humano, que está sendo violado. Segundo, a criminalização, que é também um dos temas aqui que você traz nessa relatoria. A presença de crianças, e aí Betão e Bela já alertaram para a ausência de qualquer pedido de desocupação, nem que fosse um ato administrativo, não é? Mesmo porque estabelecidas ali os limites da ocupação, o que se espera é coisa diferente. Então, eu digo aqui que eu tenho duas questões para pedir encaminhamento. A primeira é te dizer que no dia 14 de abril, assim como nós estamos aqui nesse tempo da jornada do movimento do campo e da cidade, nós resolvemos ocupar um prédio aqui no hipercentro de Belo Horizonte e que demos o nome Zezé Ribeiro, deputado baiano do Partido dos Trabalhadores, autor da Lei 11.888, que é da gratuidade da assistência técnica, e da Norma Lúcia, uma lutadora, pititinha, mas uma guerreira, e nós, naquela noite, há nove anos, entramos ali com 88 famílias. Vivemos o que vive uma pessoa nesta precariedade de uma ocupação. mais alegria de ter tido o anúncio de Lula na semana passada, na quarta-feira, enquadrando para o retrofit para que aquele prédio se transforme definitivamente agora nas 88 moradias. Essa é a primeira palavra que eu lhe trago, de dizer que o seu caminho é o caminho da justiça e não vai ter chuva e não vai ter vento, embora a chuva e o vento a gente até respeita, mas eu queria dizer que estes que hoje ofendem a todos quando ofendem a sua liberdade, quando te prendem e criminalizam, esses algozes se envergonharão de terem ouvido a ordem de um sujeito que é o prefeito. E aqui quem está falando somos nós. Porque ninguém deixou de ligar para o prefeito para falar o que quer fazer, não. Pode ter certeza disso. Ele tem que ouvir em alto e bom som que ele é um covarde, um canalha que determinou a Guarda Municipal porque ele é quem determina a ação da Guarda. Assim como o que acontece com a Polícia Militar em Minas Gerais, não é o Coronel, não. É Zema que declarou como fez colocar fogo nos barracos lá perto de Governador Valadares nesses dias e está lá ameaçando os que ocuparam também agora no dia 8 de março. Então eu quero dizer que a segunda palavra que eu lhe digo é que nós não podemos deixar, Bela, que esta detenção, aqui estão os advogados até fazer menção aqui ao Jairo, que essa detenção se transforme aí nesta, como é que é o nome desse negócio mesmo? Eu já fiz duas vezes, não lembro, três. Não, quando eu faço lá eu tenho que ficar cinco anos sem fazer. transação penal. Eu sou historiador, ele é que é advogado, por isso que eu recorro a ele. Que essa transação penal ou qualquer coisa que esteja instituída não seja permitida avançar de onde já foi. Para que a gente compreenda que a justiça tem que ser feita de imediato. É claro que nós estamos aqui apelando enquanto Comissão de Direitos Humanos e pedindo que este depoimento seja remetida à Relatoria de Direitos Humanos de Violação da ONU Habitat, que nós, inclusive, temos acompanhado junto com Nelson Saulo e Júnior, com outros que acompanham. A Renap está aqui presente, eu sei, mas eu gostaria de pedir que esta Comissão de Direitos Humanos, neste caso de violação em relação à questão que traz o MTST, a Márcia, em relação à moradia, que a gente pudesse fazer isso. Nós conseguimos evitar essas transações penais e esta criminalização com essas relatorias e a gente gostaria muito de acionar em Minas Gerais junto com o que vocês já fazem e que a gente entende ser de muita importância. Eu acho que nós também devemos fazer uma outra ação. para promover uma reúrb nesta área, eu não tenho dúvida que a nossa ação de apontar um caminho para que, não só pela Prefeitura, porque a gente sabe que nós temos mecanismos dentro da lei que a gente pudesse apontar recursos, de fato, para que uma ação conjunta nossa desse cabo de uma provocação imediata, não essa que vai ficar na mão do prefeito para destinar a emenda, solicitando que esta ocupação seja objeto imediato desta regularização fundiária com urbanização e da proteção também da Márcia e daqueles que foram criminalizados. Eu acho que agora esses guardas municipais deveriam ser proibidos, proibidos de atender qualquer solicitação dentro dentro da ocupação, porque eles oferecem perigo e eles são a forma de violência contra a Márcia. Então, eu peço desculpas, mas eu acho que na Comissão de Direitos Humanos a gente não tem que ficar aqui dourando a pílula e evitando aquilo que a gente deve fazer enquanto membros e deputados que acabamos de ouvir. Márcia, força na luta, o caminho é certo, eles não passarão e a ocupação será consolidada com legitimação de posse, com urbanização, com solo cimento, que é uma prática ancestral para a gente não agredir o meio ambiente e cuidar para que em Diamantina tenha esta qualidade arquitetônica e também de engenharia para que a gente busque no solo cimento nesta importante ocupação as moradias diferentes, mais bonitas, mais arejadas que vocês merecem com dignidade habitar. Obrigado. Que beleza. Márcia, querida, recebam o nosso abraço. Em breve, essa comissão vai marcar a audiência pública. Eu sei da importância da audiência e do debate sobre a comunidade acontecer na cidade, mas também é muito bom quando o povo de Diamantina vem para cá fazer essa casa estremecer. Então, a gente combina certinho onde vai ser essa audiência, mas está aprovada. Receba nosso abraço, a solidariedade à comunidade e o nosso reconhecimento de que se a prefeitura de Diamantina nunca construiu casa, o povo da ocupação Vitória e você como liderança estão garantindo casa, sonho, futuro para centenas. Então, vamos firme na luta. É isso. Eu passo a presidência para o deputado Leleco para aprovar um requerimento de autoria minha e do deputado Betão. Requerimento em comissão da excelentíssima senhora presidenta dessa comissão de direitos humanos, requerimento assinado pelas deputadas Bela Gonçalves, vice-presidente da comissão de direitos humanos, do deputado Betão, presidente da comissão de trabalho, previdência e assistência social. A deputada e o deputado requerem que seja realizada a audiência pública para debater sobre intervenção das forças de segurança pública das favelas e vilas e ocupações urbanas. Em votação o requerimento os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado. Devolvo a presidência à deputada Bela Gonçalves, vice-presidente da comissão de direitos humanos. Obrigada, deputado Leleco. Acho que é isso. Uma comissão hoje bastante agitada. E vamos seguir em luta pela terra. Nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença dos deputados, dos convidados, também da assessoria técnica e encerro os trabalhos. Lavro a ata e encerro os trabalhos. Eu estava já em visita a Valadares, eu não sabia não providão de encerrar a vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.